Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos você a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, aos 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedem vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 29, capítulos 29, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 29? Vejamos. O salmo 29 era um salmo conhecido pelo povo, entoado na assim chamada festa dos tabernáculos. Esta festa trazia a memória caminhada do povo de Deus do deserto. Por isso, no salmo o povo pede para que Deus envie chuvas para regar a terra. As pessoas também perguntam. Por que Davi escreveu o salmo 29? O salmo 29, atribuído a Davi, é um pequeno hino de louvor que focaliza o poder da voz de Deus. Na leitura desse salmo, percebemos ênfase especial pela repetição de algumas expressões. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas, com Salmos 29 Ouvir Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 29 estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho, maravilhoso. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.